Fala meus manos, e aí gente, como é que vocês estão? Vamos lá, mais um vídeo daqueles lá que eu tô tentando fazer diariamente E basicamente vocês colam nas lives e às 19h na Twitch on Wiza Games A gente decide que personagem, que classe e qual lendária que vai usar O pessoal aparentemente tá gostando muito disso Tem gente que tá colando só pra votar e decidir qual lendária e o que a gente vai fazer Então não esqueçam de colar, tá manos? A gente vai iniciar a votaçãozinha aqui Flank, Dano, Sup ou Tank Lembrando que se vocês votarem legal e a gente conseguir ganhar a partida Geral ganha 10 pizzas, e isso é muito bom pra vocês Equivale a uma hora assistida de live, mano Corrida da vitória valendo, quem fizer primeiro ganhou Flank ganhou, manos, Close Pool Start Pool valendo, votem em qual flank vocês querem pra mim, manos É, pelo jeito vai ser Sky mesmo Bom, vou até finalizar aqui, vai ser Sky Sky ganhou com 17 votos, mano Let's go Vamos lá, gente Debilitada é a primeira lendária, que é o que o pessoal tá acostumado a usar, né Que é a que dá 25% mais de danos com os dardos E é muito forte essa lendária Pra burst dano é perfeito, pra casual também dá pra jogar Agora fumaça e adaga Nuvem de fumaça agora cura os aliados dentro dela em 400 de vida por segundo Ai ai Essa é a lendária 2 E a lendária 3 é preparação Matar inimigos zera todos os intervalos e cura em 500 de vida Cara, pra mim nem existia essa lendária, velho Lendária 2, ai ai, era meio óbvio Ficou definido então Sky, Plank Com uma lendária de cura, velho Ou seja, Sky cura Mano do céu Isso aqui vai dar uma merda Vai, eu vou curar na raça Vamos lá, manos Mais uma playzinha Vamos ver se vai dar certo Vamos jogar com granada de fumaça Mano do céu Tem que ser muito troll, velho Pra fazer um pick assim Lembrando que a gente tá uma casual, tá, gente Seleção totalmente de vocês Quero ver se essa bagaça vai dar bom Acho que eu já vou fazer chrono, gente Se bem que é bom o speed pra não ficar morrendo tanto Não sei Ó lá, 12 segundos, tá vendo Eu vou colocar um chrono só pra vocês verem a diferença Se tá 12 segundos, o certo é ficar 11 Apesar de resetar uns décimos de segundos também Vamos lá, vamos lançar de novo aí vocês vão ver Ficou 11, beleza A gente colocar colonos 2, vai pra 10 A gente colocar colonos 3, vai pra... Vai pra... Acho que vai pra... 8, não, vai pra 9 É, vai pra 8, eu ponto alguma coisa Vamos lá, mano Ah, velho, a Viva não vai jogar Viva, tu precisa jogar, cara A gente só tem 2 pra dano, mano Acertei os dardos, já vou ter cura de novo Acertei de novo, né Matou muito rápido, mano Minha cura tá lá, que eu tô ligado Eu não vi esse andro Mas é bom ter hg pra mim Mano, ele me matou em 3 tiros, tá ligado A Viva é bot Aí lascou, gente Aí lascou Aí lascou Aí lascou Apesar do dano pra matar pelo menos um deles Senão a cura eu não aguenta, não Mas parece que ela voltou Vamos grupar, gente Grupo, grupou, vai morrer Oxit, que isso, velho Macou palhacitos, mano Tá curando, tá curando que eu tô ligado Boa, time Oxit, que maco é esse, mano Macou não, que BK é esse Vamos ver se essa merda me cura também Que eu tô ligado Olha aí, tem full time invisível, mano Agora, amigos Precisa de curar Foi mal, mano Tô aqui, tô curando É até estranho fazer isso Acho que eles vão ter que fazer um rejução, cara Ah, velho Esse andro me ama, mano Me ama Óbvio que não, né, gente Dá pra jogar ranked com o Sky Caramba, ele me acertou Invisível ainda Espero que eles não façam iluminar O problema é assim Eu caio, geral cai Se o Sky tivesse uma mobilidade Vertical, mano Seria lindo Eles vão ter que fazer resiliência Retreat Retreat Você é meu Dá uma recuada aí, mano Cuidado do resetar rapidão Tá curando, tá curando, bro Tá curando Já outei, né Meu ult tá resetando bem rápido Por causa disso Mano, só preciso que pegue um dardo, tá ligado Pra dar bom Pra dar o reset 15 segundos A cura tá aqui Não, não estoure em mim não Estoure em mim Boa Tá me dando a volta 4, 3, 2, 1 Obrigado Isso fica geral na cura, mano Que eu acho que esse jogo aqui vai ter cura, hein O pessoal tá fazendo reju também Esqueçam do caos, gente Não esqueçam do caos Fazer Chronos 2 Aí o que eu falei pra vocês Eu falei 10 segundos, né Talvez vá pra 9 10 Acho que o próximo que vai pra 8 Melhor que Grock Gente, muito obrigado 86 pessoas Vocês são lindos De todo o coração, cara Minha meta é bater 100, gente Eu não sei se eu vou conseguir Mas muito obrigado De coração Tá ficando muito louco as lives Com cada vez mais gente É mais Tamo já Vamo lá Me falem quanto de cura Vocês acham que vai dar Me falem quanto de cura Que vocês acham que vai dar Cara, se for 100k Tá ótimo, na moral 3, 2, 1 Se for 100k Já tá ótimo Uma cura 400 de vida por segundo, velho Se ela tivesse um outro botão Pra curar Seria muito lindo Mas por que a Inara não tirou O negócio da frente, mano Se ela tivesse tirado Acho que acertava alguém Dá pra ir avançando Desse jeito Tá quieta Ih, lascou Foi invisível até lá Ai, que aqui não é só cura não, mano Enfim o tradasso, velho Que sky é essa, mano Enfim o tradasso, gente Mano, nossa Eu me infiltrei muito legal ali Pula no meio aí É GG Meu Deus, velho 100% Stealth Eu nem imaginei que isso era possível Não deu, gente Não deu pra ficar 100% assim Já eles vão fazer iluminar Vocês vão ver Tem gente achando que vai curar 100k Mano, se curar 100k Tá ótimo Deixa eu entrar nessa merda Pra me curar um pouco Se eu colocar uma carta da hora Dava pra me curar também Tá ligado? Mais, vamos lá Eles só não podem me matar Porque a cura acaba Cura bem Mas eu não posso morrer Boa, foi um pelo menos Nice Vamos cuidar daquele Andro nas costas Vai pra cura Isso aí, mano Isso aí Põe o muro aí Põe o muro Nice Boa, Inara Boa Vai ter granada de fumaça aqui o jogo inteiro Vai ter granada de fumaça aqui o jogo inteiro E eu vou morrer E eu vou morrer Nice Olha o tanto que aguenta, gente Que da hora Ai, que tá com cura, gente Tá com boa Boa, boa Tá ótimo, tá ótimo Acho que eu vou fazer speed Se eu faço uma eliminação Ou algo assim É legal se o time fizesse Vai dar uma puta diferença Se eles ganharem cura Quando eles matarem alguém Tá ligado? Boa, viva Boa, cheque Boa Cura tá chegando, tá ligado? Cura tá chegando Tá full time, cura zona Fudeu Mascou Brush Corre aí, mano Corre aí que moeu O Andro que tá lascando Não, velho Cerrou muito agora Faltam 30 segundos São subir Nossa, mano Eu morro que nem cocô, velho Vou fazer dois aqui Vou fazer dois aqui Vamos grupar, mano Vamos grupar Ainda bem que o Mako tá de ult E já já eu libero Mano, libera ult muito rápido fazendo isso Muito, muito rápido Sete Seis Cinco Quatro Deis Dois Um Espero que eles não estejam vendo nada Boa Boa, mano O bom é que dá pra dar um dano legal ainda, né? Nice team Que é GG O count deles tá muito fraco porque eles acham que não tem cura É isso que é da hora, velho Sabe, Max, como é que você tá, mano? Muito melhor que Grock Eu não acho O Grock cura realmente muito, tá ligado? Só que ele entrega muito mal a cura Por incrível que pareça A Sky entrega a cura melhor que o Grock, velho Entrega a cura muito melhor Tô achando interessante porque a gente tá resetando muito rápido Cinco Muito rápido Mesmo, velho Eu já devo ter lutado umas cinco vezes, mano O pessoal tá achando que vai fazer 100k de cura Quero ver Tá, começaram a fazer eliminações, isso é bom Ah, tem que pegar um, mano Ah, tem que pegar um, mano Ah, velho, falta tão pouco pra morrer Eu vou matar ele Oh, gente Oh, gente A Vivian parou Ah, o Khan veio junto Tem que fechar alguém com nós, cara Alguém pra proteger ali em cima Exatamente Pela velocidade que o BK foi lá, mano Pegou pra resetar Acho que tem uma cura aqui atrás, hein Vá para a cura, vai para a cura, gente, vai para a cura. Olha o tanto que está curando a Ninara, 104, 104, está ótimo. Cuidado com não tomar essa reversão. Uma chance de cura também. Nice, levamos o ponto, velho, por incrível que pareça, gente. Levamos o ponto, mano. Vamos lá o tempo inteiro com cura. Deixa eu ficar aqui. Esse soco está me trollando muito, mano. Esse soco está me trollando muito. Se eu faço mais isso aqui, vou fazer um negócio para tancar também. O que é bom é fazer caute, gente, mas como eu estou full assistência, eu tenho que arranjar um jeito de sobreviver mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, já curou a Ninara, velho. Como assim já curou a Ninara, mano? O inimigo fez uma matança. Colar a Ninara para a Ninara, vai ser fora da Nagar, preta. Vamos lá, seu outro pratos. Vamos lá, a Ninara para a Ninara. Você tem que pegar uma maçade. Eu quero precisar de eles. Vai desmatar o Andro sem lendária de dano. Pegou um daidozinho, já é GG, gente. O BK tentando jogar a galera fora. Boa, velho. Ainda dá dano, mano. Nós dá dano, tá ligado? Nós dá dano, nós que cura. A gente faz tudo aqui, velho. Vamos lá, que é assim. Que isso? Que isso? Fez iluminar, não é possível. Não fez. Me matou em dois segundos, cara. Ah, velho. Perder pra essa ult dela é sacanagem. Vou recorrer por nada. Boa, boa, boa. Eu não sei se isso daqui deixa invisível pra eles, tá ligado? Cura full time, tem. Não deu muito certo. Sai vivo daqui, pelo menos. O Andro fez iluminar. 3, 2, 1... É engraçado, eles não tem no visão, tá ligado? Vamos lá. Acho que vai precisar fazer escavadeira. O Andro tá vindo pela direita aí, aí a gente tá deixando a back tudo pros caras, tá ligado? Isso que é tenso. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. A Nara vai meio mesmo. A Nara tanca bem. Tá tancando muito bem, velho. Tá tancando bem mesmo, play. 5, 4, 3, 2, 1... Assim que lançou a cura, você começou a tancar demais, velho. Na hora que eu olhei seu HP, você tava com 0 e do nada você tava full, velho. Eu falei, não é possível. Foi assistência combada com isso, né? Vamos assumar a cura e segurar eles na... Pô, só isso que a gente precisava. Dá uma neutralizada nessa merda desse Andro e Cam deles. Fica na cura, fica na cura que é GG. Boa, velho. Boa, time. Ah, joguei a cura errada. Ah, mas tem outra cura aqui. Ficou duas no meio, velho. GG, gente. Ah, não é possível. Mano, não é possível, velho. Não, não, não. Isso tá errado, cara. Tem alguma coisa errada, mano. Será que a gente curou mais que o Grover? Fala aí, o que vocês acham? Será que a gente curou mais que o Grover? Mano, se a gente curou mais que o Grover, eu vou chorar, velho. Eu vou chorar de todo o coração, mano. Eu vou chorar de todo o coração. 120k de cura. Não, a gente não curou mais que ele, mas, mano... Não é possível. Mano, a gente fez 80k de dano, velho. 80k, 12 eliminações. GG, mano. Não é possível, velho. Bom, gente, esse foi o pique que vocês me pediram pra fazer. E, literalmente, deu uma play muito louca. Eu quero, de coração, agradecer vocês. Eu quero até mostrar isso aqui. Eu quero mostrar esse chat. Eu quero mostrar tudo, porque eu realmente tô amando fazer isso, tá ligado? Eu quero muito que vocês vejam isso. De coração, muito obrigado. Cara, velho, vocês são muito lindos. E olha isso aqui, gente. 85 pessoas com nós, cara. 85 pessoas com nós, cara. Vocês têm que aparecer pra gente fazer as plays juntos, mano. Tá ficando muito da hora. Eu tô emocionado jogando, tá ligado? De coração, gente. Muito obrigado por isso. É um prazer enorme fazer conteúdo pra vocês. Eu acho que eu nunca, juro pra vocês, eu nunca imaginei que eu faria algo assim. Na minha vida inteira. E tem me surpreendido de uma forma, gente. Que vocês não fazem ideia, tá ligado? E, de coração, eu quero muito agradecer o quão lindos vocês são. E essa play aqui demonstrou muito, assim. Eu realmente fiquei muito feliz, tá ligado? Eu fiquei feliz jogando. Eu fiquei feliz interagindo com vocês. Eu fiquei feliz com todos os resultados que tá tendo, tá? Obrigado, gente. 90 pessoas. Vocês são muito lindos, de coração. Coraçãozão pra todo mundo aqui. E valeu, mano. De coração. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Até o próximo vídeo, mano. Não se esqueçam, todos os dias, uns 45. Fazendo aquele videozinho pra vocês. Às 19, às vezes. E aquela live marota. Às 19, na Twitch. Só colem que a gente vai ter essa interação, fechou? Falou, gente. Fui. Fui.